Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Elisa Bock, personal stylist, e hoje nós vamos falar sobre as Western Boots. Aquela bota cowboy que foi sucesso no ano 2000, 2010 na verdade, quando o estilo borro chique estava super em alta. Será que ela vai reconquistar o seu lugar, o seu espaço no armário, ou melhor, na sapateira das fashionistas? Não perde esse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar e se surpreender com essa bota. Mas antes, não esquece de me seguir nas redes sociais, é arroba personal stylist, utiliza bloc. Tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também, então não perde! Eu tô prestes a falar pra vocês que, mais uma vez, esta pessoa que está aqui em frente a vocês vai morder a língua pela milésima vez! Gente, eu não sei se vocês lembram que lá no vídeo de tendências do ano passado, é, desse ano, na verdade, é, desse ano, eu falei sobre as Western Boots, que são as botas cowboy que retornaram, né, retornaram ao cenário fashion com muita força, força total. A gente tem visto, assim, em muitas coleções, tanto já do inverno e agora permanecem no verão de 2023, como uma grande tendência, como uma grande aposta. E eu falei de que vocês não iriam me ver usando Western Boots. Só que o seguinte, eu tenho visto tantos looks incríveis com uma bota cowboy e as botas cowboys, elas chegaram de uma, com um formato, assim, com um shape tão incrível que eu tô, eu juro pra vocês, se eu mostrar o meu, o meu, o meu, a minha wishlist de peças lá do site da Amaro, vocês vão ver que tem uma bota cowboy branca que eu tô namorando e tô quase me rendendo a ela. Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre as botas cowboys, então, como usá-las de maneira estilosa, de maneira arrojada nos nossos looks do dia a dia. Eu confesso pra vocês que, assim, não é uma bota fácil, tá? Mas, assim, a gente consegue criar looks incríveis com ela e por isso, e exatamente por isso que eu tô começando a cair, quase a cair em tentação, em uma Western Boots. Bom, como eu falei antes, né, lá em 2010 ela fazia muito, ela era uma referência, né, ela fazia parte daquele estilo borro chic que nós usávamos na época, que era uma grande aposta. Nós tínhamos aí muitas franjas, ela era usada, elas, as botas cowboy, elas eram usadas com cardigan, com cardigan colorido, de tricô, floral, enfim, bem com essa pegada borro, sabe? Com shortinho jeans desfiado, enfim. Mas hoje, a bota cowboy, ela chega a ser usada com alfaiataria, com paetê, com renda, e traz essas peças arrojadas, compõe um mix muito diferente. Eu sei, tem muitas de vocês que vão olhar e vão torcer o nariz pra essa peça, pra esse tipo de sapato e pra essas combinações diferentes. Mas se a gente começar a observar, assim, gente, é possível nós misturarmos esses estilos e fazer um visual, assim, super estiloso. Não, é difícil, às vezes existem combinações que são um pouco mais difíceis de a gente conseguir entender, mas quando a gente olha em alguém, fica muito bacana. Claro que a gente precisa saber levar o look, conseguir se sentir segura pra segurar aquela produção. Mas eu tô quase me rendendo a ela. Bom, uma das grandes apostas do... Eu acho que uma das formas, aliás, mais fáceis de usar a bota cowboy é com jeans. O jeans é neutro, porque o jeans é super fácil, né, de combinar, porque ele é neutro, ele é básico, ele é dia a dia. A gente usa jeans em várias ocasiões. E aí a gente pode usar a bota cowboy. Tanto com um jeans reto, um jeans mais amplo, deixar a bota por dentro da calça jeans, né, o cano da bota por dentro da calça jeans, e deixar só o bico da bota aparecendo. Essa é uma forma mais discreta de adotar a tendência. Ou nós podemos usar a bota por cima da calça jeans. E aí nós temos duas formas de usar. Forma mais tradicional, mais neutra, mais básica, que é com a calça jeans skinny, que é aquela calça toda justinha no corpo, a bota fica por cima da calça e tudo certo. Ou nós podemos usar uma calça um pouco mais reta, que fica um pouco mais solta no corpo. Nós colocamos ela por dentro da bota cowboy e ela fica um estilo meio bombachinha. Eu confesso que não é um estilo que eu curto muito, mas eu já vi muitas pessoas usando e ficou muito legal. Não faz parte do meu estilo pessoal, mas as pessoas que eu vi usando ficaram super estilosas, super fashionistas e funcionou. E aí a gente pode complementar esse tipo de produção, qualquer uma das três produções, né, de uma forma mais ousada ou de uma forma mais tradicional, usada com jeans, com camisa, com camiseta, com tricô e até mesmo com blazer. Sim, a alfaiateria vai ser usada com bota de cowboy. E é uma combinação muito ousada, muito diferente, porque são estilos completamente opostos. E eu acho que é por isso que eu tenho achado tão interessante, assim, esse retorno triunfal da bota cowboy. Ela sendo usada com complementos completamente inusitados, que a gente jamais imaginaria usar. E pasmem, a gente pode usar, inclusive, as botas cowboy com as nossas calças de alfaiateria. Inclusive. Então também é uma mistura super ousada, super diferente, arrojada. Pra quem gosta de um visual mais criativo, pra quem gosta de inovar realmente, sair da mesmice das produções. Então, é uma forma, eu acho que também é super válido. Não é o tipo de sapato que a gente vai usar, por exemplo, num ambiente mais formal de trabalho. Ou numa ocasião mais formal, né? Seja ela de lazer. Mas eu acho que é uma forma da gente trazer, atualizar o nosso look de trabalho, por exemplo. Com um toque diferenciado no sapato com a bota cowboy. Outro tipo de composição que eu acho que é muito válido a gente tentar. É com uma das grandes apostas do verão, que já foi do verão passado. Permanece como uma grande tendência nesse ano. Que são os vestidos modelo Breeze. Que é aquele vestido amplo, super amplo. Aquele vestido que tem bastante tecido, que é bem esvoaçante. Nós temos aí tanto modelos de vestido longo, midi ou micro mesmo. Curtinho, mini comprimento. Sempre com aquele bastante pano, bastante movimento na peça. Eu acho que fica também uma combinação mais fresca, mais leve. Perfeita para o verão. A bota de cowboy, ela entra no ano de 2023 como uma grande aposta para ser usada, inclusive, nos dias de calor. Com essas peças mais leves, como o vestido amplo. Eu sei que muitas pessoas que moram em cidades muito quentes, é impossível usar uma bota. É um sapato fechado, que é um sapato mais quente. Mas é uma das grandes tendências, talvez usar num dia que não esteja tão quente, uma noite. Ou antes daquele verão forte chegar, né? É uma possibilidade. Ou para quem mora em cidades onde não faz tanto calor ainda, nesse período aí de primavera que nós estamos entrando. É uma grande aposta. E é isso que está me atentando, me atentando, assim, sério. Aquela bota que está ali na minha lista de desejos está mexendo com o meu coração. E é justamente por causa dessa combinação com os vestidos ambos. Gente, eu acho super charmoso. Acho que deu um toque, assim, muito diferente, super estiloso, casual, descolado. Eu adoro esse tipo de produção para o final de semana. Sabe, eu já fico imaginando para usar com o meu filho. Enfim, nos nossos passeios durante o dia, eu acho muito bacana. A terceira ideia de look, quarta, na verdade, terceira, quarta, é com o slip dress. Também é um tipo de produção que está me atentando o coração. O slip dress é aquele vestido mais certinho no corpo, com alças finas, com um decotezinho mais bobinho aqui, que traz bastante sensualidade. Normalmente ele é em cetim, seda, às vezes tem algum detalhezinho de renda, outros não. A gente pode usar ele puro com sobreposição de camisa, ou com segunda pele, com jaqueta jeans, jaqueta de couro, blazer, enfim. Mas as botas cowboys, elas fazem uma boa combinação com esse tipo de vestido. Inclusive traz um arzinho, traz um perfume de sensualidade para esse tipo de bota, que é mais grosseira. Ela tem esse visual mais robusto, mais pesado. E que é totalmente oposto da sensualidade. Então, essa peça, o slip dress, ele chega para dar essa, amaciar o visual da bota cowboy. Também estou encantada com esse tipo de produção. Por isso que a bota cowboy está mexendo com o meu inconsciente. Uma outra grande aposta para usar com as botas cowboy são os mini comprimentos. Então, a mulherada que gosta de botar as pernocas de fora, esse é o ano dos mini comprimentos, né? Nós já estamos aí no ano de, no inverno, com bastante vestidos e shorts mais curtos, shorts saia, inclusive. 2023 promete um verão de pernocas muito expostas com as botas cowboy. Então, eu acho que fica bacana porque é uma forma de alongar bastante a perna. O mini comprimento alonga, tanto mulheres que têm baixa estatura. O mini comprimento tem um efeito instantâneo de alongar. Então, mesmo que a gente coloque uma bota cowboy mais longa na metade da canela ou mais curta, a gente vai ter um efeito visual alongado com o mini comprimento. Então, é uma boa alternativa aí para quem gosta de mostrar as pernocas. E para encerrar, nós podemos fazer contraste, que também é outra ideia, como eu falei no início, que eu estou curtindo muito. Fazer contrastes inusitados com peças que nós jamais pensaríamos em usar com uma bota cowboy. Como, por exemplo, uma renda, um cetim, uma seda, até mesmo um paetê. Gente, eu acho que compõe um estilo de look muito, muito diferente, muito descolado. Claro que são produções que a gente vai usar em momentos especiais, talvez para sair à noite, para ir em um barzinho, para ir em um show. Tudo voltou, né? As festas retornaram, os shows voltaram, os festivais voltaram. E tudo isso, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo, fez com que tudo na moda retornasse. Então, por isso que a gente tem essa mistura tão grande de coisas. Mas a gente também precisa organizar as ideias para não colocar tudo ao mesmo tempo. Mas é uma ideia, é uma possibilidade de fazer essa, de criar um look, às vezes um vestido de renda mais delicado, feminino, romântico, bota uma bota cowboy, quebra esse visual mais delicado e já fica uma peça com mais atitude, com mais personalidade. Enfim, está aí grandes apostas, né? Grandes possibilidades de uso da bota cowboy. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu estou, eu já falei, já confessei no início do vídeo que estou prestes a morder a minha língua. E, aliás, o pior de tudo isso aqui, que é eu vou morder a língua duas vezes. Porque a bota que eu gostei é bota branca e é cowboy. E eu disse que eu jamais usaria uma bota cowboy e jamais usaria uma bota branca. Então, eu vou morder a língua duas vezes. Eu adoro quando isso acontece, para mostrar para vocês que nós estamos em constante mudança. Basta a gente abrir a cabeça e, de fato, querer ver as novidades com um olhar novo. E sem perder o nosso estilo pessoal. Eu não perdi o meu estilo pessoal. Eu simplesmente vou me abrir para usar uma tendência, usar aquele item fashion para modernizar o meu visual. Vou usar por um período. Não é uma peça que vai permanecer no meu guarda-roupa por muito tempo, porque com certeza eu vou enjoar. E eu acho que isso é bacana, sabe? A gente tem... Nós temos o nosso estilo pessoal bem definido. Nós temos peças que representam ele. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos abertas para experimentar coisas novas, enfim. Mostrar o quanto nós somos versáteis. Mulheres multifacetadas com mil e uma ideias e estilos. E usa aquele tempo ali, usa aquele item fashion, aquela tendência. Mas, assim, não deixa o seu estilo pessoal, enfim, se perder. Bom, mas, enfim. Está aí a tendência das botas cowboy. Me comentem aqui qual tipo de... Se vocês usariam esse tipo de peças, esse tipo de sapato, esse tipo de bota. Como vocês usariam? O que acharam dessa grande tendência de misturas? Tão ousadas, tão exusitadas com a bota cowboy. Não esquece de curtir o vídeo. É muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal espalhar mais na rede. Aumentar a nossa comunidade. Traz mais pessoas para o nosso canal. E se inscrever, claro, porque é muito importante. Esse detalhe, se inscrever no canal, é muito importante para mim. Porque aumenta a nossa comunidade aqui. Estamos quase chegando em 300 mil inscritos. É um marco importante para quem está rumo a um milhão. Beijo bem grande e até nossos próximos encontros. Até lá.